I don't wanna wake up if I'm dreaming Don't wanna change love if it ain't real Don't wanna... Olá, eu sou a Sig e eu sou uma cantora, youtuber e unicórnio. Eu vivi muito tempo nos Estados Unidos e eu tive que fazer um trabalho enquanto estava na escola. Esse trabalho era escrever sobre uma subcultura. Eu decidi, na altura, que o YouTube era a cena para eu fazer. Portanto, eu criei o meu canal. Era um canal em inglês. De maquiagem, claro. Gosto de fazer vlogs, gosto de fazer revistas de brinquedos porque eu acho que é uma coisa que me fascina bastante. Quando eu tinha a vossa idade dos brinquedos, não eram tão incríveis como são agora. Eu sei tanto sobre unicórnios. E conheço muitos unicórnios. Ao ponto de escrever um livro chamado Como Ser Unicórnio. Para vos ajudar. Se vocês ainda não descobriram a magia que está dentro de vocês. Muito fácil. Eu também tinha um espírito muito aventureiro. Eu, antes de saber nadar, quando nós íamos à praia, eu chegava à praia e eu literalmente ia correr para o oceano e atirava-me para a água. Foi por essa razão que meus pais decidiram não ir mais à praia. Eu era uma miúda que falava muito com toda a gente. Aliás, os meus pais, às vezes, tinham bastante medo porque eu falava com, literalmente, toda a gente. que me passava à frente. Eu quis ser assistente de bordo. Eu quis ser astronauta durante imenso tempo. Aliás, eu tenho uma fascinação gigantesca pelo espaço. Eu adoro espaço. Eu acho que nunca tive assim limites na minha criatividade em relação àquilo que eu podia fazer e conquistar. Eu sempre senti e sinto que consigo fazer tudo. A música apareceu quando eu voltei para Portugal. Quando eu estava no ensino básico, eu tinha... Vocês já vão ouvir aqueles concertos de escola? E eu fiz um casting. Cantei e a minha professora literalmente olhou para mim e disse... A tua voz é horrível. Mas depois, eu ao mesmo tempo sou uma pessoa que gosto de desafios e gosto de dizer sim a desafios. Portanto, eu tive uma oportunidade para fazer outro casting para uma banda. Eu entrei no casting e eu entrei na minha banda. Foi a minha primeira banda. Foi lá em Skin. E depois da banda, voltei para o YouTube. Enquanto estava no YouTube, senti aquela necessidade de criar e fazer música. E agora estou aqui com o meu primeiro álbum, Dreamers. Tenho que sempre dizer sim a novas experiências e desafios, ok? Vocês podem pensar que vocês não conseguem fazer, mas às vezes vocês podem se surpreender ao dizer que sim.